CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 46. O Poder Público Municipal poderá facultar ao proprietário da área atingida pela obrigação de que trata o caput do art. 5º desta Lei, o objeto de regularização fundiária urbana para fins de regularização fundiária, o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel. § 1º Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização, de regularização fundiária ou de reforma, conservação ou construção de edificação por meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público Municipal seu imóvel e, após a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas, ficando as demais unidades incorporadas ao patrimônio público. § 2º O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras. § 3º A instauração do consórcio imobiliário por proprietários que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais, ou por seus sucessores, não os insimirá das responsabilidades à administrativa, civil ou criminal. Art. 47. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social. Art. 48. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública com atuação específica nessa área, os contratos e concessão de direito real de uso de imóveis públicos. § 1º Terão, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando o disposto no inciso 2º. Do art. 134 do Código Civil. Inciso 2º Constituirão título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos habitacionais. Art. 49. Os Estados e Municípios terão o prazo de 90 dias, a partir da entrada em vigor desta Lei, para fixar prazos, por lei, para a expedição de diretrizes de empreendimentos urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e de edificação, realização de vistorias e expedição de termo de verificação e conclusão de obras. § 1º Não sendo cumprida a determinação do caput, fica estabelecido o prazo de 60 dias para a realização de cada um dos referidos atos administrativos, que valerá até que os Estados e Municípios disponham em lei de forma diversa. Art. 50. Os Municípios que estejam enquadrados na obrigação prevista nos incisos 1º e 2º do caput do art. 41 desta Lei e que não tenham plano diretor aprovado na data de entrada em vigor desta Lei deverão aprová-lo até 30 de junho de 2008. Art. 51. Para os efeitos desta Lei, aplicam-se ao Distrito Federal e ao Governador do Distrito Federal as disposições relativas, respectivamente, a Município e a Prefeito. Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, quando I. Vetado II. Deixar de proceder, no prazo de 5 anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no § 4º do art. 8º desta Lei. Inciso III. Utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o disposto no art. 26 desta Lei. Inciso IV. Aplicar os recursos auferidos com autor goneroso do direito de construir e de alteração de uso em desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei. Inciso V. Aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto no § 1º do art. 33 desta Lei. Inciso VI. Impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos 1º a 3º do § 4º do art. 40 desta Lei. Inciso VII. Deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no § 3º do art. 40 e no art. 50 desta Lei. Inciso VIII. Adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos art. 25 a 27 desta Lei, pelo valor da proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado. Art. 53. Revogado Art. 54. O art. 4º da Lei nº 7.347, de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 4º. Poderá ser ajuizada a ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o dano ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico vetado. Art. 55. O art. 167, inciso I, item 28, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterado pela Lei nº 6.216, de 30 de junho de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 167, inciso I, inciso I, inciso I, das sentenças declaratórias de usucapião, independente da regularidade do parcelamento do solo ou da edificação. Art. 56. O art. 167, inciso I, da Lei nº 6.015, de 1973, passa a vigorar acrescido dos seguintes itens 37, 38 e 39. Art. 167, inciso I. Art. 37. Dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia, independente da regularidade do parcelamento do solo ou da edificação. Art. 38. Vetado. Art. 39. Da Constituição do Direito de Superfície de Imóvel Urbano, apóstrofo. Art. 57. O art. 167, inciso II, da Lei nº 6.015, de 1973, passa a vigorar acrescido dos seguintes itens 18, 19 e 20. Art. 167. Inciso II. Art. 167. Art. 18. Da Notificação para Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios de Imóvel Urbano. Art. 19. Da Extinção da Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia. Art. 20. Da Extinção do Direito de Superfície do Imóvel Urbano. Art. 58. Esta Lei entre em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação. Art. 59. Da Constituição das Vizeres da Imóvel Urbano. Art. 20. Da Constituição das Vizeres da Imóvel Urbano. Art. 61. Da Constituição das Vizeres da Imóvel Urbano. Art. 61. Da Constituição das Rev venue decorridos 50% de 2017 da M Principal� тысячa na